Este espetáculo é uma realização da Prefeitura Municipal de Remanso, Governo Remanso Melhor, com a colaboração da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, Rotary Clube de Remanso, Loja Maçônica União do Grande Lago, Escola Girasol e Rádios Abelê FM, sempre presente em todas as manifestações artísticas e culturais da comunidade. Texto e direção, Professor Flávio Diniz Jesus, uma trajetória de amor e fé Olá, 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 olá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Isabel, esposa de Zacarias, quando estava no seu sexto mês de gestação, eis que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré, pequena cidade da Galiléia. E lá habitava uma virgem chamada Maria, desposada com um homem justo, chamado José. Quem está aí? Quem está aí? Deus te salve, agraciada! O Senhor é contigo! Bendita és tu entre as mulheres! Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e dará a luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Como se fará isto? Pois não conheço homem algum. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. O Santo que nascerá de ti, será chamado Filho de Deus. Isabel, tua prima, concebeu em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Levarei aos céus a sua resposta. Maria então foi estar com Isabel, sua prima, ficando com ela por quase três meses, e depois voltou para sua casa. Chegou para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho a quem chamou de João. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todos se alistassem em suas cidades de origem. Subiu também José com Maria, que estava grávida. Saíram de Nazaré, na Galiléia, e foram a Belém, cidade de Davi, na Judéia. Em Belém, Maria deu à luz a seu filho primogênito, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles. Não temas, porque eis que vos trago os novos de grande alegria. Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Este vos será por sinal. Todos queriam vê-lo, e quando os oito dias foram cumpridos para circuncidar o menino, Foi-lhe colocado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe foi dado antes de ser concebido. E dali foram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Porque está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. José, avisado em sonho a respeito de um plano de Herodes para matar Jesus, Foge com Maria e o menino para o Egito, onde permaneceram até a morte do rei Herodes, o velho. Quando José foi avisado em sonho por um anjo, e retornaram para Nazaré, na Galiléia. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele. No ano 15, do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e o filho do velho Herodes, Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Música 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 Aça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir, produze, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque vos digo, que até dessas pedras, pode Deus suscitar filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, toda árvore que não der com fruto, será cortada e lançada ao fogo. João, o que devemos fazer? Aquele que tem duas túnicas, dê uma a quem não tem, e o que tiveram que comer, faça o mesmo. E quanto a nós, republicanos, o que devemos fazer? Não pensais mais no que vos está ordenado. Quanto a nós, soldados, o que faremos? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso sou. És tu, Elias, o profeta? Não, eu não sou Elias. Então diga-nos, a que veio? Seriam Messias a quem tanto espero? Eu não sou Messias. Então diga-nos quem tu és, para que possamos dar testemunho àqueles que nos enviaram. Não é por mim que vocês esperam. Eu batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, e o qual não sou digno de desatar as correias das sandálias. Esse o batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, batiza-me, porque pequei. Eu te batizo com água, para remissão dos pecados. João, batiza-me, João, batiza-me, eu pequei. Eu te batizo com água, para remissão dos pecados. João, batiza-me, pois quero purificar minha alma. Eu te batizo com água, para remissão dos seus pecados. João, batiza-me, porque pequei. Eu te batizo com água, para remissão dos pecados. João, batiza-me, porque pequei. Eu te batizo com água, para remissão dos pecados. João, batiza-me, porque pequei. Eu te batizo com água, para remissão dos pecados. Sou eu quem devo ser batizado contigo, e tu vens a mim. Que seja como tem de ser, João, façamos como um bom homem tem de fazer. André, Felipe, vejam, esse é o Cordeiro Santo. Era dele que eu estava falando. Enquanto batizava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma bomba. E eu pude ouvir a voz do Senhor que disse, este é meu filho. É com ele que vocês devem seguir. Jesus seguiu pelas pagens do rio Jordão. E João continuou batizando as pessoas que ali estavam. João, eu precisava vê-lo. Veja que estás acompanhado por uma multidão. Herodes Antipas, não pode desposar com essa mulher. Ela é a mulher do teu irmão, Felipe. Isso é um insulto. Vamos embora. Antipas, arrependa-te de teus pecados. Deixe essa mulher contar tempo. Eu quero este homem preso. Prendam Batista. Não há porquê. João está perturbado. Tu estás te exaltando à toa. Ele está me expondo ao povo. Prendam-o e eu não farei mal. Prendam Batista e leve o teu segurança. Arrependa-te de teus pecados. Arrependa-te de ter chegado o reino do céu. Essa mulher não te pertence. Arrependa-te. Arrependa-te, herói Antipas. Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Após 40 dias e 40 noites em abstinência, Jesus é tentado por Satanás. Se tu és filho de Deus, Por que sofres tanto? Eu quero te ajudar. Vença-me. Afasta-te de mim. Não sentiste frio durante estas longas noites? Afasta-te. Venha, Jesus. Venha comigo. Eu te mostro o caminho. Afasta-te de mim. Criatura traiçoeira. Tenho pena de ti. Acompanhei o teu sofrimento, Tua solidão. Não sente saudade de casa, De um lar com filhos? Afasta-te. Você precisa de uma esposa. Veja, sinta o meu corpo. Não. Deseje e terás um ar. Não. Uma subida difícil, não. Para que procurar justiça, Em um mundo tão injusto? Arcanjo. Arcanjo, é você? O homem tem o coração cheio de corrupção. Ele é herança de Caio. O homem deve sempre seguir a Deus. Mas o pai nunca está junto do homem. Ele permitiu o pecado para Adão e Eva. Ele criou o livre arbítrio, Para que se separasse o joio do trigo. A fome e a sede pela justiça, Levarão o homem ao pecado. Ele será gracioso, Fará guerras e matará para adquirir riqueza. Tu, homem de Nazaré, O que dizes? A fome e a sede do homem, Serão saciadas pelas palavras do pai. Tu sentes fome? O que tens para comer? Queres algo? Toma. Coma. Coma, Jesus. Tu és o filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pão. Está escrito, Nem só de pão viverá um homem, Mas de toda palavra de Deus. Veja, tudo isso te darei, Todo o esconder e sua glória, O que a mim foi entregue, Tudo será teu, Só precisa prostar-te diante de mim, E me adorares. Afasta-te de mim, Satanás, Porque está escrito, Adorarás o Senhor teu Deus, E só a ele prestarás oito. Se tu és filho de Deus, Lança-te daqui abaixo, E Deus mandará os teus anjos acerca de ti, Que te guardam, Para que nunca tropeces com teu pé, Em alguma pedra. Também está escrito, Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ainda nos veremos outras vezes, Jesus do Nazaré. Ainda nos veremos, Ainda nos veremos, Hoje estou comemorando uma ocasião especial, E vocês são os meus convidados, Compraternizem comigo. Que honra sermos recebidos em sua casa, Herodes. Mostre-nos Salomé, Herodes. Eu quero vê-la dançar. Dancem, dancem, dancem para mim. Ainda nos veremos, Ainda nos veremos, As suas bestas. Eu quero Salomé. Traga o Salomé. Ah, sim, dance, 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 minha pequena. Hoje quero dançar. Hoje quero dançar só para o meu Senhor. Diga o que quer que eu danse, e eu dançarei. Hoje quero te presentear. Pedes alto, pedes alto, eu te darei. Pedes o que quiser, tardei até metade do meu reino, se quiseres. Pode ser o que eu quiser, desde que não seja a minha cabeça. Salomé, minha filha. Salomé, minha filha, você não ouviu? Herodes quer te dar um presente. E o que pedirei? Peça algo que valha a pena. Algo que faça calar a voz que clama no deserto. Salomé, a placa este meu tormento, Salomé. Pede-lhe a cabeça de João Batista, numa bandeja de prata. Pede, Salomé. Mas, e se ele se recusar? Ele não fará tal coisa de tantos convidados. Pede, pedes tudo, ele fará qualquer coisa por ti. Pedes, pedes, pedes Salomé. Dei-me aqui em minhas mãos a cabeça do Batista, e eu ficarei satisfeita. A cabeça do João? Mas não te serve outra coisa? Joias, escravos, palácios? Não, senhor. Só me serve o que pedir, senhor. O que ela pediu? Não ouvi direito, mas me parece ter pedido a cabeça de um homem. E por que ela quer a cabeça de um homem? Talvez um prometido desistente. Acho que não quero mais compromisso. E se eu desistir? Você prometeu, Herodes. E em público, és rei. A palavra de um rei está acima de qualquer coisa. Honre a tua promessa, Herodes. Cinturião, corte a cabeça do Batista e entregue a Salomé. É uma bandeja de prata. É uma bandeja tentativa. É uma bandeja de prata. A CIDADE NO BRASIL Dentro da morte de João Batista, Jesus seguiu a sua caminhada. Passando pelo lago da Pereia, acompanhado de André e Felipe, eles caminham pelas margens do lago de Genesaré e encontram Simão, que será chamado Pedro. Por onde tu andavas? Nós aqui nos matando e você por aí? Simão, esse é Jesus, o Messias. Por toda noite, eu atirei às vezes a água e nada peguei. E tu ainda me trazes mais uma boca para alimentar? Pedro, não temas. De agora em diante, serás pescador de homens. E Jesus seguiu pelas margens do lago, onde encontrou também Tiago e João, filhos de Zé Bedeu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E Jesus foi ouvido pela multidão que tinha sede e fome de justiça. Ali ele escolheu os seus doze discípulos. Simão, tu serás chamado Pedro. Venha e traga o seu irmão André, Tiago e João, filhos de Zé Bedeu, os filhos do Trovão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. O publicano, Tiago, filho de Alfeu. E você, Bedeu, conhecido por Tabeu, Simão, o Zelote. E você, por que descontes? Eu quero você comigo, Július, escaroteis. Não ireis pelo caminho dos justos, nem entrareis em cidades de San Antônio. Mas sinte antes as ovelhas perdidas da casa de Jai. Vão e curem os enfermos. Limpem os repulsos. Ressuscitem os mortos. Expulsem os demônios. De graças recebestes, de graças daí. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. E quando entrares em alguma casa, saudai-a. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudam o pó dos vossos pés. Eis que vos envio como filhas, ao meio de lumos. Portanto, sede prudentes como as pobres. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se obtirá da lei, sem que tudo seja perfeito. Seja de vós, pois, perfeitos, como é perfeito o Pai que está nos céus. Senhor, ensiná-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Quando orares, dizei, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livra-nos do mal. És tu aquele que havia de vim, ou esperamos outro? Tomé, ide com os outros, e anunciai as coisas que ouvis e vedes. Bem-aventurados os mansos, pois deles é o reino dos céus. Os discípulos tentavam a todo custo expulsar espíritos malignos do corpo de um rapaz. Ajudem-me, 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 meu irmão rapaz. Ajudem-me, ajudem-me. Senhor, este pobre rapaz está possesso de espíritos. Mestre, meu pobre filho é atormentado desde criança. Os espíritos o atiram no fogo e na água, e o lançam de grandes alturas. Eu não sei o que fazer. Santo nós. Santo nós. Santo nós. Santo nós. Santo nós. Veja, ele acaba de matar o pobre menino. Olhe para o rosto desse pai desesperado. O seu único filho está morto. Pai. Pai. Seu filho. Seu filho. Seu filho. Seu filho. estava no templo, escribas e fariseus, acompanhados pelos senhores da lei, arrastam uma mulher que havia sido surpreendida em flagrante delito de adultério. Abin, trouxemos esta mulher adúltera para ser julgada. Esta mulher foi surpreendida em flagrante delito de adultério. Segundo nossas leis que nos foi dada por Moisés, tal crime deve ser punido com a morte. E tu, o que dizes? Quem entre vós não tiver nenhum pecado, que lhe atire a primeira pedra. Mulher, ninguém te condenou? Não, senhor, ninguém. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Meu senhor, meu senhor, quero ir contigo, mas não sou digna de acompanhá-lo. Levanta-te e vens comigo. Senhor, ela é uma pecadora. É uma mulher de má reputação. É uma prostituta. Mulher excluída da sociedade. Pedro, Tiago, João. Quando os enviei, não foi para olhar pelos puros de coração, mas sim pelos enfermos. Eu não vim só pelos justos, pois os justos têm o seu lugar garantido ao lado de meu pai. Messias, mostre-nos algum sinal dos céus. Queremos dar testemunho de ti, Rabir. Quando é chegado a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje, haverá tempestade. Porque o céu está em um vermelho sombrio. Hipócritas! Sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Após ter percorrido o portão da Judéia, desde a Galileia, Jesus fez a sua entrada em Jerusalém. O povo festejou, com fervor e animação, a entrada de Jesus naquelas terras. Aleluia, aleluia, aleluia! Aplausos Naquele momento, Jesus falou a uma multidão Bem-aventurados os limpos de coração Pois deles é o reino dos céus Vocês são a luz do mundo Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas Vim para dar-lhes pleno cumprimento Jerusalém Ah, Jerusalém Que matam os profetas E apedrejam os que foram enviados a vocês Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos Como a galinha reúne os pintinhos Debaixo das asas Mas você não quis Vejam A casa de vocês Ficará deserta De fato Eu lhes digo Que daqui em diante Vocês Não me verão mais Até que digam Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Mestre, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Cuidado para que ninguém engane vocês Porque muitos virão dizendo Eu sou o Messias E enganarão muita gente Vocês vão ouvir falar de guerras e rumores de guerra Dizem-nos quando vai acontecer isso, Mestre? Mestre, nós queremos saber Prestem atenção E não fiquem assustados Pois essas coisas devem acontecer Mas ainda não é o fim Jesus, por que o mundo é cheio de guerras? De fato Uma nação lutará contra a outra E um reino contra outro reino Haverá fome e terremotos em vários lugares Mas tudo isso É o começo das duas Mestre Fala-nos claramente Para que possamos entender Mestre O que será de nós? Digo-vos Que os homens vão entregar vocês à tribulação E matá-los Vocês serão odiados Por todas as nações Por causa do meu nome Muitos ficarão escandalizados Trairão e odiarão uns aos outros Vão surgir muitos falsos profetas Que enganarão muita gente A maldade se espalhará Mas quem perseverar até o fim Esse será salvo Mestre O que faremos sem a tua presença? Nós precisamos de ti, Mestre Venham comigo Todas as crianças E as pessoas Realizem a cerimônia do Lava Pé Após lavar os pés de todos os seus discípulos Transparecendo a humildade Jesus prepara todos para a sua partida E anuncia que um traidor está sentado à mesa Hoje comemoraremos a Páscoa É chegado o meu tempo Em verdade vos digo Que um de vós irá me trair Bom ventura sou eu, Senhor Serei eu, Senhor Eu não, Senhor Não, Senhor Eu jamais o trairia Nunca, Senhor Nunca O que põe comigo A mão no prato Esse irá me trair Está escrito Mas ai daquele homem Porque o filho do homem é traído Bom seria para esse homem Se não houvesse nascido Judas O que tens de fazer Vazeio depressa Tomai Comei Isto é o meu corpo Bebei dele todos Porque isto é o meu sangue O sangue do Novo Testamento Que é derramado por muitos Para a remissão dos pecados E digo-vos que Não mais beberei Neste fruto da vida Até o dia Em que o beba convosco No reino De meu Pai Todos vós esta noite Pois escandalizareis em mim Por que isto é escrito Ferirei o pastor E as ovelhas do rebanho Se lhes peçarão Venham comigo Pedro Tiago E João Ainda que todos te abandonem Eu nunca te abandonarei Em verdade te digo Que ainda esta noite Antes o galo cante Três vezes Negarás que me conhecem Eu negar senhor? Nunca Mesmo que eu tenha que morrer Jamais o negaria Nós seguiremos até a morte senhor Ainda não Assentai-vos E vigiai comigo Enquanto eu vou orar Meu Pai Se é possível Afasta de mim Esse gare-se Todavia Não seja como eu quero Mas como tu queres Então nem por uma hora Pudeste velar comigo Vigiai e orai Para que não entreis em tentação Na verdade O espírito está pronto Mas a carne É fraca Pois esse gare-se Não pode passar de mim Sem que eu beba Faça-se A tua vontade Eis que é chegada a hora O filho do homem Será entregue Nas mãos dos pecadores Levantai-me Eis que é chegado O que me trai Veja bem Aquele a quem eu beijar É ele Eu te saúdo Rabi Vamos prendê-lo Aquele é o homem Pedro E bainha tua espada Porque todos Se lançarem mão Da espada A espada Morreram Desenção Da espada Especial Junto Jesus Quere Pallax Lâng Ó I Vigna Lâng E J Lâng Lâng Javi, trouxemos-o aqui, pois temos graves acusações contra você. Acusações de blasfêmia e de agitar o povo à revolta contra Roma. O conselho aqui formado ouvirá as testemunhas. Que entre a primeira testemunha. Identifique-se perante o conselho. Eu sou Bartimeu, senhor. Você conhece este homem? Sim, eu conheço. Ele é Jesus de Nazaré. Relate ao conselho a blasfêmia. Só o que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Dado com as palavras, homem, o crime de blasfêmia é punido com a morte. Abriu os teus olhos? Passaste a vida sentado às escadas do templo, fingindo-se de cego para pedir esmolas. Os teus te denunciam. Jesus passou as mãos nos meus olhos e eu comecei a enxergar. Retire este homem daqui. Eu era cego. Jesus me curou. Jesus me curou. Jesus me curou. Entrem com outros a testemunha. Eu era cego. Eu era cego. Tire este homem daqui. Dado com as palavras, crime de blasfêmia é punido com a morte. Eu sou Jairo. Qual é a blasfêmia? Eu chamei a minha casa e ele socorreu a minha filha. Jesus trouxe a vida. Curar leprosso, expulsar demônios, desde até o poder da vida e da morte. Há rumores a respeito de um homem chamado Lázaro, o qual era da sua estima e que o deixou morrer para depois trazê-lo à vida. Trazer os mortos seria o seu milagre preferido? Acho que ele só realiza milagres entre amigos, pois Lázaro era da sua estima. Bobagem. Não existe tanto poder nas mãos de um homem. Rabi, eu tenho um irmão por quem tanto estimo. Serias capaz de ir ao sepulcro buscá-lo? Fazes isto e acredite na natureza do teu poder. Se bem que já faz três anos. Blasfêmador! Blasfêmador! Meu senhor Caifás, este homem se excede no cumprimento do seu dever. A sua conduta é muito decente. Muito decente. Ordem! 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 Deixe a Câmara do Conselho. Nicodemus, este é um julgamento justo. Que entre outra testemunha. Ele disse que derrubaria o templo de Deus e que o edificarias em três dias. Não respondes coisa alguma ao que estes depõe contra ti? Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E como acabou de dizer, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Por que precisamos ainda de testemunho? Eis que bem ouvientes agora a sua blasfêmia. O que vos parece? É sinal de morte, matai-me, crucifique Jesus, ele é culpado, crucifique Jesus, ele é culpado, ele é culpado, crucifique, 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 crucifique. Vamos, profetiza-nos Jesus, quem é o que te bate? Meu senhor Caifás, senhor Caifás, não há necessidade para tanto, Jesus não é um prisioneiro comum. Recompanha o conselho, eis a sentença, analisamos todos os relatos e chegamos a um verídico, Jesus é culpado pelos crimes de blasfêmia e agitação, de modo que será punido com a pena de morte. Devemos levá-lo a Pilatos para que a lei seja aplicada. Vamos a Pilatos! Vamos a Pilatos! Pilatos saberá o que fazer. Vamos a Pilatos! Cadê? Cadê o mestre? Onde está o mestre? Vocês viram para onde o levaram? Quem? O Rabi? Sim, aonde o levaram? Onde está sendo a reunião com Caifás? Que barulho é este? Zerrá, cadê o mestre? Onde está sendo a reunião? Reunião? Aqui não há reunião, há um homem sendo julgado. Julgado? Zerrá, você me traiu e fez com que eu traísse o meu mestre. Você recebeu o suficiente. Agora vá! Pequei! Pequei contra o meu mestre! Tome este dinheiro, que me queima as mãos! Judas, foi você que traiu o mestre? Você é um traidor! Como foi? Ei! Você estava com a Nazarene? Não, não, eu não o conheço. Era você sim, eu o vi andando com Jesus. Ele estava com o Nazarene. Ele é galileu. Não, eu não conheço esse homem. Eu não conheço Jesus. Você é um deles, o sujeito o denuncia. Eu já falei, eu não conheço Jesus de Nazaré. Pedro, antes que o galo cante, três vezes me negarás. E Pedro negou conhecer o seu mestre, Jesus. Jesus foi levado perante Pôncio Pilatos, governador da Judéia, para ser julgado e condenado à morte. Paulo, o que querem? Viemos ver o nosso governador. Salve o nosso governador. Môncio Pilatos. Anás, Caifás, havia me esquecido que não podem entrar em uma casa romana. De modo que terei que recepcioná-los aqui. Qual urgência abalou meu sumo sacerdote de tão longe? Procurador, trouxemos este homem para ser julgado. Que acusações trazeis contra este homem, que o torne motivo de julgo. Este é Jesus de Nazaré. Então, sois o homem que zomba de Herodes Antipas, e que faz meu sumo sacerdote tremer. O povo fala muito a teu respeito. Eu sou o Conso Pilatos, governador da Judéia. Estou sendo incumbido de julgá-lo. Eu sei quem tu és. Que acusações trazeis contra este homem? Este homem é acusado de blasfêmia, de agitar o povo contra Roma e perverter os fundamentos de nossa religião. Enquanto governador, só me interessa a paz. Que tenho a ver com a sua religião? Não sou judeu. Procurador, nós temos graves acusações contra Jesus. Pois façam as acusações. Ele se intitula de ungido. Ele disse que é o Cordeiro Santo. Este homem é um criminoso. Que crime há nisso? Ser ungido, Cordeiro ou Santo? Nós temos que relatar todos os crimes cometidos por este homem. Crimes contra a ordem estabelecida por Roma e o modo como se opõe ao poder de Roma. Ele se intitula rei e salvador do mundo. Ele é acusado do crime de blasfêmia. Tais crimes devem ser punidos com a morte. Blasfêmias contra o que? Seu Deus, este crime não desrespeita Roma. Este homem não obedece as leis estabelecidas por Roma. Incentiva e agita o povo contra Roma. Ele disse algo contra o imperador? Não, mas se intitula rei e salvador. Quer ser igualado aos antigos. Rei? Rei de que província? Você é rei dos judeus? O sumo sacerdote trouxe a mim. Você é filho de Deus? De que Deus? Eu não conheço o teu Deus. Por que Roma não conhece o teu Deus? O meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus seguidores estariam lutando. O que faz aqui? Vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Todos que aceitam a verdade, ouvem a minha voz. Você sabe a verdade? Onde afinal está a verdade? Todo mundo quer saber a verdade. Tu és rei dos judeus? Tu o dizes. Este homem agitou o povo por toda a Judéia. Desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Este homem é galileu? Sim, ele é da Galiléia. Nada tenho contra este homem. Leve a Herodes. É Herodes que deve julgá-lo. Mas, governador, Jesus é culpado. Ele está sob a jurisdição de Herodes. Governador, o senhor não deve deixar um criminoso à solta. Herodes está em Jerusalém. Jesus é levado perante Herodes, que tinha ouvido falar muitas coisas a seu respeito, e desejava vê-lo, pois tinha muito o que perguntar. Jesus, você me estima muito. Eu quero ver um dos seus milagres. Faça algo para que eu possa ver. Não precisa ser algo muito grande. Veja, eu tenho uma dor aqui neste joelho. Será que você poderia... E o interrogatório se estendeu. Jesus permaneceu em silêncio todo o tempo. Não conseguindo interrogar Jesus, Herodes o enviou de volta para Pilatos. Leve-no daqui. Pilatos saberá o que fazer. Vamos a Pilatos. Vamos, vamos. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Acontecei! A ele não pode ficar sem a coroa! Acontecei! 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 Deixe-me passar! Deixe-me passar! Saio da frente! Deixe-me passar! Saio da frente! Jesus! Mestre! O que fizeram com você, Mestre? Jesus! Vejam, Bernucos! Vejam! O rosto desse justo chupando este pano! Vejam! Vejam, homens cruéis! Tirem esta louca da frente! Me larguem! Me larguem! Me larguem! Me larguem! Meu filho! Meu filho! Meu filho! O que fizeram contigo? Por quê? Por que eles se tratam desse jeito? É preciso que se cumpram o que está escrito. Meu filho. Não, meu filho. Tirem esta louca da frente. Meu filho. Andem. Saia da frente. Depressa. Fiquem para trás. Senão serão castigados. Para trás. Afastem-se. Os soldados pegam o homem do meio do povo para ajudar Jesus. Levante-se, rei. Vamos. Ande. Você. Venha ajudá-lo com a cruz. O forte homem chamado Simão Cirimeu ajuda Jesus a carregar a cruz. A 게 incertada. Ela é um salário. Rabu do povo. O forte homem dispõe Jesus aienie. O forte homem. A caramba de Deus. Chegando a um lugar chamado Gógota, que quer dizer lugar da capa, Jesus é posto deitado no chão. E enquanto é pregado na cruz, os soldados formam uma barreira para impedir que as pessoas que protestam sigam até Jesus. Estando Jesus pregado na cruz em meio a dois ladrões, os soldados repartem as suas vestes lançando sorte, cumprindo-se assim o que foi dito pelo profeta. E por fim puseram-lhe por cima da sua cabeça uma placa escrito as suas acusações. Este é Jesus, o templo de Jesus. Tu que destróis o templo em três dias, e em três dias o rei de Ficas, salva-te mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz Jesus de Nazaré. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se és rei de Israel, desce agora na cruz, e mostre-nos quem tu és. Nós somos culpados pelos nossos crimes, mas ele não. Rabi, lembra-se de nós quando estiver com o pai. Digo-vos, que ainda hoje está novo comigo, no paraíso. Eli, Eli, Lama, Sabactame. Mesmo pregado na cruz, ainda chama por Elias. Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Em tuas mãos, entrego o meu Espírito. Tudo está conservado. Música 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 Amém. 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 Excelência, excelência, Jesus tinha um grande número de seguidores Mas ele morreu e eles não podem seguir um morto Nós sabemos que ele morreu Contudo, os seus seguidores ainda podem causar problemas, excelência Ainda? Como? Lembramos que aquele enganador ainda vivo disse Depois de três dias ressuscitarei Mas ele está morto, e os seus seguidores o que farão? Ele pode causar agora mais problemas do que nunca As vossas consciências culpadas agora temem um homem morto Envie um contingente para guardar o sepulcro Tememos que o corpo de Jesus seja roubado Já me causaste muito problema com este homem, que não encontrei culpa alguma Mas, concedido, terás uma guarda dos meus soldados Centurião, pegue os guardas e vá Guardai o túmulo de Jesus de Nazaré Não entendi, crucificamos este Jesus e agora temos que guardar o seu túmulo Não reclame, soldado Estamos fazendo sentinela para o morto há três dias Estamos aqui para cumprir ordens Se o governador nos mandou vigiar o túmulo de Jesus É isso que vamos fazer Ele está morto há três dias Quem mal morto pode fazer? Ele está morto há três dias Nós o pregamos na cruz Mesmo assim, devemos seguir as ordens do governador Está morto há três dias Aqui está 들�ita a todos Amém. 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 O nome é Alberto Santos e eu faço João Batista e também um dos três demônios da tentação. Amém. 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 Anderson eu faço um menino da sermão da criança. Eu sou Newton Jô e interpretei Herodes. Sermão da criança. A criança, uma criança, uma criança, um aprendizado, e eu conheço um tremor para a criança. A criança, uma criança, uma criança, um beijão. ...méi, eu sou um Miami, eu sou um homem, eu sou um homem, eu sou uma criança, claro que eu sou uma criança. Que mãe... Essas com mais alguns anos... ...é, você sabe de ele, eu estou mais... ...é, você sabe de ele? Né, eu sei de ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Azaiz علي النوم, طيفا'ك على بالي Gira a salatoa, o o sul, o ei sottar o walhi Smoke Has Nu O Salatoa